Fala rapaziada do canal Ronivaldo Player, como é que vocês estão? Tá suave? Então rapaziada, estou aqui fazendo mais um vídeo de Minecraft rapaziada E vou estar pedindo que se inscreve no canal, deixe o like, compartilhe Estamos juntos, é nós que você vai estar recebendo o meu salve Deixe o seu like aí, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho Que eu vou estar mandando um salve rapaziada E vou estar ensinando hoje pra vocês como estar pegando um cavalo Caso você não saiba Você tem que pegar... Eu não tava fazendo vídeo rapaziada, que eu tenho um kawaii Segue lá, Rony Mutuide Pesquisa lá Então bora pegar pele de coelho Pele de coelho, você tem que dar comida pro cavalo, né? Eu não vou precisar de cerca não Vou soltar ele aqui mesmo Então, aqui ó, a cebra Armadura de couro E capa E aí 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 Amém. o seu cavalo e é isso, eu já vou desmontar, tô sem desmontar, clica duas vezes clica duas vezes isso aqui ó vem aqui, com o lado, com a frente, com a frente and all night and stay up it felt so right We was so young, we were so dumb We would get drunk, and then hook up We were okay, we were alright Staying awake, till the suns rise We were in love, it couldn't stop us Like a good drunk, never run us We hook up in my car, driving so far Play your guitar, you'd show me your word Let down our guards, think with our hearts Stare at the stars, we would never apart Drinking too young, way too much fun Out in the sun, or rain when it's gone Took you to prom, dance to our song Dance all night long till the lights come on I got a seat, I got a horse, I got a horse I got a horse and I got a horse And then you're guide yourself And you're walking with your horse And you want me to get a horse And you're walking with the horse It's too late now, I remember everything And how careless we could be And how careless we could be And how careless we could be Late nights, long fights, it felt right, we were alive We would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts Weekends, as weekdays, we'd spend our own way We were careless, we were fearless, we were reckless